Então estamos mais uma vez aqui, Balistinha, para falar sobre o carnaval e os cuidados que as pessoas devem ter para brincar o carnaval, mas brincar de maneira consciente, porque os dias de folia acabam e certas doenças que podem ocorrer nesse período, até se intensificar nesse período, começam a aparecer. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, estamos aqui na TV Direta recebendo mais uma vez a Dona Edith Estevam, que é coordenadora do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis, dentre as quais a AIDS. Então, Dona Edith, mais uma vez, obrigado. Como sempre, a senhora sempre prestativa, principalmente nessa época, para falar para os foliões, e para todas as pessoas de Mococa e região que queiram brincar o carnaval, brincar de maneira consciente. Então vamos lá, gostaria que a senhora desse o seu recado. Boa noite a todos os ouvintes. E queria agradecer mais uma vez o apoio da TV Direta, o seu apoio pessoal, porque trabalhar com doenças desse tipo é uma luta, é todo dia que a gente tem que batalhar. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Bom, o carnaval, como você disse, é folia, é alegria. Mas a gente vem falando, inclusive, em todos os lugares que a gente trabalha, escola, que é preciso fazer folia com responsabilidade. Porque o sexo, por exemplo, é uma via de transmissão certa, não tem dúvida. E assim, a gente também fala muito da associação da droga com a folia, e aí a pessoa que está drogada não sabe mais o que fez. Então eu queria deixar um recado mesmo, eu gosto de carnaval, eu gosto de música. Mas, gente, tem que pensar que ela é ainda uma doença incurável e que é transmitida pelo sexo ou pelo sangue. E assim, eu acho que não precisa estragar a festa. Pode curtir a festa de uma maneira sadia. Porque também é uma época, Eliana, que parece que as pessoas estão mais incentivadas a beber. Começa a beber antes de a gente passar no clube e ver aquele monte de garrafas. E aí começa a história. Esquece. Esquece. Sabe? Então a bebida pode levar a você ter atos que vão te levar a uma contaminação. Eu gostaria também de perguntar para a Dona Edith as pessoas que vão brincar o carnaval e se chegar lá na hora e falam Nossa, esqueci o preservativo. E aí? Existe algum local que está disponibilizando esses preservativos nesse período de carnaval, à noite, assim? A gente faz uma distribuição normalmente. Agora nós estamos colocando até em bares, lojas que permitem que a gente ponha, barbeiro. Então, nessa época, além desses lugares, a gente coloca todo ano à disposição no clube da Associação Esportiva Mocorrentes, que acho que é o único clube que vai ter carnaval esse ano. Está lá, tem uma técnica de enfermagem que trabalha lá e ela que distribui. E no Centro de Saúde, em todos os nais onde já tinha, vai continuar. Acho que na UPA tem também, está na parede lá. E é isso. E a gente, por exemplo, no domingo, ou depois de domingo, eu dou uma telefonada, vejo se precisa mais, a gente repou. Mas, assim, prestem atenção. Pensem bem que a doença não é fácil. Ela não tem cura. Ah, tem coquetel? Mas o coquetel não cura. É um medicamento e muito pesado. Então, é melhor a gente pensar na alegria, na folia, com alegria e sem AIDS. Então, aí, gente, mais uma vez, o recado da Dona Edith, que é responsável por esse trabalho tão importante do nosso município, que é o trabalho preventivo em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Carnaval com responsabilidade, com saúde, sem AIDS. Não é, Dona Edith? Isso. E, além disso, a gente tem que lembrar que tem outras doenças que estão aumentando. Então, a sífilis, gente, está num... assim, sobe. Você faz uma estatística, sobe diariamente. Ela é transmitida pelo sexo. Tudo bem que ela tem cura, mas é complicado, as pessoas não vão procurar para tratar e ela pode ter efeitos também negativos. E as próprias hepatites também. Então, o sexo tem que ser protegido de tudo isso. Bom carnaval. Também gostaria de desejar a todos um bom carnaval. Gente, uma única vez, a pessoa pode sofrer o resto da vida. Então, vamos fazer um carnaval com responsabilidade. E a gente tem que aprender a falar não, não é, Dona Edith? Sexo somente com preservativo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu conheço, eu sei quem é. Quem vê cara, não vê coração. Uma das desculpas é essa. É minha conhecida ou meu conhecido. Está limpo, eles costumam falar, está limpo, mas só que não está escrito aqui quem tem ou quem não tem. E muitas vezes quem tem não vai falar também. Então, precisa, assim, a prevenção é essa. Eu acho que tem que colocar positivamente que a prevenção é possível. Olha, a AIDS só pega quem quer. Diferente das outras doenças, que muitas vezes pegam sem a gente querer. Mas a AIDS só pega quem quer. Bom carnaval, Dona Edith. Muito obrigada. Mais uma vez pela sua colaboração junto à TV Direta. Muito obrigada a vocês. Bom carnaval também, né? E aí, Balistinha, vai passar o carnaval aonde? Lembre-se, hein? Carnaval com responsabilidade. Então, esse é o recado da TV Direta para todos os nossos telespectadores. Bom carnaval. Bom carnaval.